O doutor Zenóbio Fonseca vai estar aqui também conversando conosco sobre o tema aborto. Doutor Zenóbio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Davi. É um prazer estar aqui no Portal Gospel falando de um tema tão importante que é a questão do aborto. Porque o direito à vida é algo muito importante, então a gente está podendo aqui interagir com tantos milhares de pessoas no Brasil, no mundo, de forma tranquila. Então acho que a gente vai ter aqui um período bem agradável com a doutora Margareth, debatendo que a vida começa na concepção e devemos preservar. Porque nós somos uma geração que estamos mudando, então temos que tratar desse tema mostrando a próxima geração que a defesa da vida é algo muito importante. É verdade. Tá certo, Davi? É verdade. Gente, lembrando que você pode interagir com a gente pelo Twitter. A gente já tem aqui uma série de perguntas que vieram ontem, hoje pela manhã, e nós já vamos fazer para os nossos convidados. E você que tem dúvidas ainda sobre esse tema tão polêmico, o aborto, você pode interagir com a gente já já, a partir de agora, já a hora que você quiser, pelo Twitter, arroba VerdadeGospel, arroba VerdadeGospel. Entra, segue, manda sua pergunta ou pelo contato arroba VerdadeGospel.com e a gente vai estar interagindo com eles aqui sobre esse tema tão polêmico a partir de agora. Bom, queria já começar então com algumas perguntas que nós recebemos dos nossos internautas. E aqui tem a pergunta do Clecialdo Carmo, ou melhor, Clécia do Carmo, acredito que seja isso. Porque no Twitter vem tudo junto, então acho que é Clécia do Carmo. E ela pergunta, eu queria perguntar ao doutor Zenóbio já, para começar. O aborto por causa de estupro é crime? E é pecado? Pergunta ele. E se for cometido por um marginal? Antes de responder a pergunta diretamente, eu acho importante a gente falar o que é o aborto. O aborto é a própria interrupção da vida, de forma humana, que na verdade é um grande crime. Existe na legislação brasileira a proteção à vida desde a concepção. Então, para a gente poder falar num caso específico, um caso de violência, é importante que nós entendamos que a vida começa na concepção. Desde 1827, o Carl Ernst, que é o pai da embriologia, ele já trabalhava essa questão. Quando ele via um óvulo junto com o espermatozoide formando o zigoto, a partir desse momento, há vida. Então, a vida é o início de um processo que a biologia trata essa questão. A legislação brasileira, ela garante a defesa da vida desde a concepção. Um instrumento importante que nós temos é o Pacto de São José da Costa Rica, que ele diz que a vida deve ser protegida. Desde a concepção, todo ser humano tem que ter o seu direito à sua personalidade protegida. E o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um pacto interamericano de direitos humanos, que o Brasil assinou. Então, ele tem dentro do sistema jurídico nacional um aspecto supra-legal. Ele está entre a Constituição e entre uma lei ordinária. Então, no Brasil, hoje, o aborto é proibido. Ele é punível. Por que eu estou falando isso? Porque passa uma falsa ideia do chamado aborto legal. E a pergunta da jovem, a segunda hipótese é a que ele coloca. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é procedido com o sentimento da gestante. Nesse caso, não há punição. O que acontece? Existe um fato jurídico que é punível, mas nesse caso específico a lei fala não se pune. E uma coisa importante é mostrar que o aborto está entre os crimes contra a vida. O aborto, no caso de estupro, é uma violência contra a pessoa humana, a mulher, e uma violência contra uma criança que está ali dentro em defesa. E a lei fala que nesses casos é crime, mas não se aplica à punibilidade. Isso é o que a legislação fala. Para nós, o aborto, nesses casos, não seria também eticamente permitido. Por quê? Porque você não vai resolver um problema criando outro problema. Porque você acha que a mulher está grávida. É um absurdo, uma violência contra aquela pessoa, contra a sua emoção. E aí a doutora vai falar sobre os aspectos emocionais. Aquela criança que está ali dentro não pediu para vir. Mas é uma vida autônoma, é uma vida que tem o sopro de vida efetivamente, e ela deve ser preservada. Essa pessoa, fruto desse aborto, que está grávida, a gente recomenda que, através de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nesse sentido, se não quiser ficar com aquela criança, que dê para a adoção. Esse é o caminho. Mas é crime. Mas não mate a criança. Não mate a criança. Ela não tem nada a ver com isso. Porque é crime, mas não se pune com base na legislação. Deixa eu perguntar, então, à doutora Margareth, já que o doutor Zenóbio começou explicando o que é aborto e tudo mais. Eu queria que a senhora começasse dizendo, então, esse projeto que a senhora trabalha, Mãe e Bebê, que a gente intitula assim, o que acontece nesse projeto? Como funciona? O que é o projeto em si? Deixa eu falar para vocês. O projeto tem o nome de Mamãe e Bebê. Ainda não foi amadurecido o nome, mas como se fala em Mãe e Bebê, ficou Mamãe e Bebê. É um projeto da nossa igreja, que nós temos lá. Ele já está feito. Ele funciona na Honório Bicalho 102. E temos assistentes sociais. E nós recebemos pessoas, mulheres, que não querem aquela criança, elas não desejam aquela criança. Então, nós trabalhamos com o processo de sensibilizar essas mães, né, para que elas possam aceitar esse bebê. Então, nós temos tido um proveito muito grande, porque não só a parte psicológica, nós temos tido uma parte espiritual também. Então, ali nós fazemos todo um trabalho, todo um processo, para que essa mãe aceite essa criança. Ela começa a se sensibilizar de aceitar esse bebê. Porque nós, lá no projeto, tem pessoas que são casadas, que ficaram grávidas e não querem, porque já tem uma vida planejada. Então, aquela criança veio, ai, vai ser horrível, o marido não queria. Então, nós fazemos um processo dessa aceitação desse bebê. E nós temos tido um proveito muito grande com esse projeto lá. O resultado tem sido positivo. O resultado tem sido muito positivo. Vocês têm muitos testemunhos de pessoas que iam abortar, desistiram e agradecem a Deus por isso. Sim, nós temos um caso lá, que eu sou uma das voluntárias, né, trabalho como voluntária, dando um suporte psicológico. E temos uma que ela era, inclusive, casada, já tinha filhos e o marido não queria de jeito nenhum. E acabou que nós fizemos um trabalho com ela e ela engravidou. Hoje é uma menininha muito engraçadinha, que quando vai lá no projeto, todo mundo brinca. Que quando ela olha, os olhinhos da mãe falam assim, ah, poxa, eu peço perdão a Deus todo dia, porque eu pensei em tirar. Então, assim, é muito bom quando a gente vê esse resultado. É gratificante, né? É gratificante, porque ela teve uma questão com o esposo, mas a gente até brinca que, olha, desde que o esposo, Deus está cuidando. Mas o que é importante é que a criança está aí. E ela está muito feliz com isso. Ok. Doutor Zenóbio, qual seria a punição cabível para quem comete um aborto? Olha, o Código Penal, ele trata, especificamente, está aqui no artigo 128, 124, pena de 2 a 6 anos de prisão. Porque ele fala, provocar aborça em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, detenção de 2 a 6 anos. Então, é um crime grave. Por quê? Às vezes, você que está nos ouvindo não tem noção do que é uma questão do aborto. O aborto é uma pena de morte para uma criança indefesa e, o pior, sem anestesia. Hoje, você vê o pior dos bandidos, o pior das pessoas que cometem atrocidade. Ela ainda tende, quando é a pena de morte, ela ainda recebe o anestésico. Essa criança, que está ali dentro, totalmente indefesa, é um ser autônomo, independente da mãe, querer ou não. Porque hoje se fala muito dessa questão do direito de escolha. Um tema que, eu não sei se tem pergunta nesse sentido, que se tenta falar da descriminalização do aborto por causa do direito de escolha. Como se a mulher tivesse direito de escolha. Tivesse autonomia sobre o seu próprio corpo. Na verdade, isso é uma grande mentira. Por quê? Porque é uma criança, ela é autônoma. Não é um prolongamento do corpo. E se você começar a cortar o teu corpo também, a lei vai lhe punir nesse aspecto. Um fato interessante, se você pegar um óvulo de um casal negro e pegar uma mulher branca e colocar esse óvulo ali dentro, ele vai crescer normalmente e vai nascer uma criança negra. Por quê? Mostra o caráter o quê? Da autonomia da criança. Então, no caso do aborto, é algo que você mata uma criança de forma absurda, você corta essa criança. Tem vários vídeos, até... Vamos passar um... Tem algumas imagens que a gente mostrou, imagens fortes. Aquela criança efetivamente sente dor, é um ser em formação. E as pessoas falam que não é apenas um ser vivo, é um bebê, mas ele tem o espírito. Ele tem um sopro de vida ali dentro. É importante que se diga, quando se comete um aborto, mesmo que você não tenha conhecimento, você está cortando viva uma criança, indefesa, que tem o direito de viver. Ela tem os seus aspectos emocionais, ela tem toda a sua formação, o seu caráter ali, sem informação. É um ser vivo. É um ser vivo. E a diferença minha, sua, pra ela, é apenas o tempo e nutrição. Só. A única diferença, porque aquela criança, que está no processo da vida, se iniciando ali dentro, dentro da mãe, crescendo, está se alimentando, e eu tenho o quê? Apenas um tempo a mais de vida do que ela. Se eu voltar aí 40 anos atrás, eu vou ter o tempo. E se eu fosse abortado ali, eu não estaria aqui hoje falando. Agora, doutor Zenob, eu vi pesquisando sobre o assunto, de que existe uma lei, e queria que o senhor confirmasse se for o caso, me parece que é proibido fazer o aborto no Brasil, mas é permitido a pessoa fazer aborto em um outro país, em que isso seja permitido, se a pessoa tiver condições e queira viajar pra um outro país pra fazer o aborto, e lá foi legalizado, que não tem problema nenhum, o senhor conhece esse fato, né? É, existem alguns países que tem, nos próprios Estados Unidos, em alguns estados específicos, o aborto é algo normal. Você vai no posto de saúde, e entra, e eu quero tirar e retirar a criança, e do lado já tem ali toda uma mecânica pra você pegar o fruto daquele aborto e vender. Porque existe uma tabela de embrião, preço, mercado cosmético, adquirem como matéria-prima, insumo, para aí, produtos de beleza, a questão do aborto. No Brasil, hoje, embora seja proibido, de forma, dizem que as pessoas fazem aborto clandestino, isso infelizmente acontece, mas existe hoje uma norma técnica que diz, se você chegar numa delegacia e declarar, olha, eu fui violentada, e faz um registro de ocorrência e vai no hospital, eles, com base nisso, eles estão pedindo que você faça o aborto. Existem exceções à aplicação. A questão é, o profissional que está ali, ele tem o profissional que estão, que é contra a questão do aborto, por quê? Por uma questão de entender que aquilo é uma vida e você vai estar cesseando, ele tem o direito de objeção de não fazer. Então, no Brasil, hoje, é proibido, embora se trate da descriminalização, eles tentem passar de que isso é normal, e de que os postos de saúde, o que se quer fazer no Brasil é que os postos de saúde, que hoje não tem verba, está faltando medicamento, falta profissionais, eles criam uma estrutura para que a pessoa possa abordar. Esse fato, especificamente, de viajar para outro país para fazer de forma tranquila, isso, infelizmente, existe, em razão da legislação de outros países terem essa visão da vida de forma diferente, então isso, infelizmente, é uma lasma. Mas uma coisa interessante, na quinta-feira, o tribunal europeu, mudando o entendimento em relação à vida, fez uma decisão agora, na quinta-feira agora passada, de que o embrião é vida e deve ser preservado. Então, isso vai mudar todo um aspecto na Europa. Isso é uma decisão recente, está publicada nos sites da internet, eu coloquei no blog, no blog da Zenith, trabalhando isso, que houve uma mudança em relação aos embriões. Porque eu entendi que o embrião não era vida, só depois que colocasse dentro do útero, que ele fosse imidado, que ele poderia gerar vida. O entendimento é que o embrião fora do útero não é vida. Para nós, o embrião congelado é vida, todo o seu caráter está moldado, tanto é que você pega o embrião depois de 5, 6, 7 anos, e coloca no útero de uma mulher, ele começa a desenvolver normalmente. Então, aquele embrião ali é vida. E o tribunal europeu, na quinta-feira agora, ele deu uma decisão nesse sentido de que se deve proteger a vida daqueles embriões que estão ali. Doutora Margareth, já tiveram várias pessoas que fizeram a mesma pergunta, por isso eu vou abordar isso com a senhora. Quais são os efeitos no psiquismo de uma pessoa, na mente, nas emoções de uma mulher que aborta? Qual o fruto que ela colhe desse ato? Sentimento de culpa. É muito grande. Ela convive com isso diariamente, pela experiência que eu tenho de mulheres que fizeram aborto, até de pessoas que eu conheço do meu convívio, colegas de faculdade que eu tive, que falaram sobre o aborto, são pessoas que vivem com esse sentimento o tempo todo, como se fosse uma acusação, um remorso. E uma das coisas que eu, mais gritante numa mulher, é que ela se sente incapaz de se perdoar. Então, quando a pessoa não se, Deus perdoa, né? Mas quando ela não se sente perdoada, aí gera todo um sistema, um processo dentro dela. Até para a questão sexual, desejo sexual, ela fica sem desejo sexual, ela se sente culpada. Afeta tudo. Afeta tudo, porque nós somos feitos dessa emoção, né? Desse psiquismo. O ser humano, a nossa imagem e semelhança de Deus, é justamente nos sentimentos. As pessoas acham que é uma coisa fria. Tira um corpo que está dentro do seu, e está tudo resolvido. Mas isso tem uma série de consequências. Isso tem uma série de consequências. Até porque nós mulheres, nós fomos, Deus nos fez programadas para a gente gerar filhos, né? Para a gente ser mãe, gerar vidas. E quando se fala em vidas, o inimigo nunca fica satisfeito. Ele tem que destruir. Tirou aquela vida, matou uma vida, né? Mas a vida que ficou, que é a mulher, ela vai ficar com sentimentos destrutivos na sua vida. Vai ter uma consequência. Tem uma consequência danosa. Mesmo aquelas que não assumem isso, que publicamente dizem, não, está tudo bem, eu sou bem resolvida. Lá dentro elas sentem. Sentem, porque chega um momento da vida, se elas nunca tiveram filhos, se são mais jovens, aí quando se casam, aí quando querem um filho, acham que não tem, aí começa todo aquele processo. Se sente culpada porque fez isso, porque eu fiz um aborto, aí Deus não quer me dar um filho. Aí se tem um filho, eu já tive um caso no consultório, de uma paciente, que ela tem um filho só. E a morte ronda ela o tempo todo. Entende? Porque ela fica com medo daquela criança morrer, porque ela já fez um aborto na sua vida. Então você vê que não é uma coisa tão simples assim, tirar uma vida. Isso a gente coloca também, porque a mulher tem muito isso. Ah, eu sou dona do meu corpo. Eu faço o que eu quero. Hoje vivemos numa sociedade onde as mulheres são muito independentes. E aí o que a gente coloca para elas? O seguinte, o seu corpo você é dona, mas quando vem uma criança, você já tem outro indivíduo. Nós somos indivíduos únicos. Nós não podemos, não temos esse direito. Foi como ele falou aqui. Não temos esse direito de matar essa vida. E tem uma das coisas que eu acho importante, Davi, é que as pessoas me perguntam, mas quando você, um adolescente, o índice de adolescentes que procuram fazer o aborto é 48, acho que se não me engano, na América Latina é 48% de meninas até 19 anos, quer dizer, adolescentes, despreparam, um namorado, não são casadas. e o que o meu pai vai dizer, a minha mãe, a sociedade, então tudo isso gera, né, para que elas, ai, eu vou fazer, eu vou me livrar dessa criança. Então, e quando é um aborto, é, é, espontâneo, assim mesmo ainda gera danos psicológicos. Ah, é. Sim, mesmo espontâneo. Né, eu tive um caso no projeto de uma menina adolescente, onde ela engravidou, foi um estupro, e a mãe não queria aceitar, por ter uma condição, a situação econômica também, ela, ela foca muito, as mães não, ela não queria, a mãe não queria direito nenhum. E a menina, aos oito meses, já estava grandinha a barriga, ela teve um aborto espontâneo. Hum. E, e isso gerou nela, também, um grande problema emocional, tanto que nós demos suporte a ela, durante algum tempo, lá no nosso projeto, porque ela sentia a falta do bebê, ela já estava aceitando, eu trouxe até uma cartinha que ela fez, né, que ela colocou, que ela já estava aceitando aquela criança, e quando saiu, ela sentiu muita falta, e nós tivemos que dar suporte psicológico, emocional, né, para essa adolescente. complicadíssima. É muito complicado. Davi, fora os aspectos, aspectos médicos, ela colocou esses aspectos psicológicos, a gente tem participado de alguns congressos, tem visto alguns médicos colocarem, a questão da dificuldade da gravidez, pessoa casa, quer engravidar, não consegue engravidar. Depois que aborta, o caso também de gravidez, até o terceiro mês, é um aborto espontâneo, e aí tem problema emocional, quando ela colocou a questão do suicídio, as mulheres já são mais propensas, a questão do suicídio, aí vem síndrome do pânico, tem uma série de questões, na própria sua saúde, da mulher, que isso não é dito pelas feministas hoje. O perigo hoje de você que está em casa, é porque você está trabalhando muito, hoje nas novelas, você vê na novela, principalmente da Rede Globo, tem trabalhado muito essa questão, nas novelas da Record, tem trabalhado isso do direito de escolha, de autonomia, como se fosse muito fácil. Você está ali, vai estragar o seu futuro, olha querido, o que eu posso falar para você, por experiência, de conhecer pessoas, de transitar, a dificuldade, que é aquele momento, quando você descobre que você está grávida, seu pai não quer, sua mãe não quer, aquela pressão familiar. Procure ajuda, há uma vida ali dentro, uma vida autônoma, e essa vida vai crescer, e vai fazer muito a diferença. Não pratique o aborto, porque as consequências que virão, da sua ação, são muito graves, e o futuro vai lhe mostrar, que não valeu a pena. Você vai sentir falta daquela criança, você vai olhar para uma criança, vai ficar chorando, e esses problemas, então ninguém coloca. É muito fácil, libera, você vai procurar, às vezes no fundo, de que tal, toma remédios, que aí tem de forma, a pessoa que não tem recursos, procura qualquer açougueiro, vamos dizer assim, e aí faz o aborto de qualquer forma, depois tem a curetagem, tem inflamações, tem trauma, tem exposição, então o aborto, nunca é bom, é uma violência contra um ser humano. Indefesa, né? Estamos de volta com Verdade e Gosp, ao vivo, o debate aqui polêmico sobre o aborto, que é uma coisa que muita gente faz escondido, tem muita gente perdendo sua vida aí, por falta de informação, cometendo crime, pecado, tudo junto, e está complicado. E nós voltamos aqui com o doutor Zé Nobre Fonseca, que está nos respondendo questões aqui legais, jurídicas sobre o assunto, e a doutora Margareth Malafaia, que é psicóloga, e está aqui nos ajudando no aconselhamento, questões emocionais, sentimentais, do mesmo fato, o aborto, na vida de uma pessoa, que é uma situação tão complicada. Como eu falei aqui, antes do intervalo, o doutor Zé Nobre vai estar falando para a gente agora, respondendo essa questão, quando a criança vem, já foi constatado que ela vai nascer com um problema grave, no cérebro, no coração, coisas graves, que podem comprometer a vida dessa criança, por lei, pode-se fazer o aborto? É permitido ou não? Olha, isso está sendo discutido hoje, no Supremo Tribunal Federal, através de uma DPF, número 54, que é o caso de se tentar se legalizar o aborto, nos casos de fetos anencefálicos, que vem, a caixa craniana dele não é completa, em razão de uma má formação genética, e está se tentando hoje fazer o quê? Está se tentando legalizar esse tipo de aborto, alegando que aquela criança nasce, tem poucos tempos de vida, poucas horas de vida, e aquilo, na verdade, seria um sofrimento para a mãe, que já nasce sabendo que aquela criança tem problema, e não iria gerar. Ao nosso ver, isso é um grande erro. Existem várias experiências, no Brasil e no mundo, a gente sabe que a vida da criança, realmente, pós-nascimento, é curta, semanas, nós temos o caso da bebê Marcela, que teve um ano, e uma exceção, um ano e alguns meses, mas tem vários depoimentos na internet, a gente tem no nosso blog, mostrando que, a maternidade desenvolvida pela mãe, a interação daquela criança, é algo que você não tem como negar. E os pais que levam a gravidez até o final, e conseguem viver um dia, uma semana, duas semanas, por mais que pareça uma coisa absurda, aí você vai ter uma gestação, vai se promover, vai trabalhar todo emocional, a pergunta é, aquele ser humano que está ali dentro, não é um ser humano completo? O fato dele estar com a sua caixa craniana, não completa, para uma má formação, é motivo para você fazer uma eugenia, uma seleção, como os nazistas fizeram, uma raça pura, então vamos tirar as pessoas com síndrome de Down, vamos criar as pessoas que nascem sem o braço, vai começar uma seleção natural, então isso é um grande perigo, nós somos totalmente contra o aborto anencefálico, por mais que a pessoa, mas eu vou criar esse filho sim, aquela criança é autônoma, se nós entendemos que é um ser humano autônomo, entendemos que ali há o sopro de vida, você que é cristão, que acredita que no momento da fecundação, há o sopro de vida, como está escrito na Bíblia, ali dentro, há um ser humano, há um espírito ali dentro, o fato de ela não ter o seu cérebro, a sua caixa craniana totalmente formada, e quando nasce, aí tem aquela imagem, que bota uma touquinha, cabecinha, sem um parte do crânio, aquela criança interage, ela se relaciona com a mãe, e o desejo, o sentimento de maternidade da mãe, ele é compreendido, ele há uma relação emocional, que a doutora poderia falar um pouquinho, nesse desenvolvimento, e ela tem essa alegria de compartilhar com aquela criança, por mais que saiba que vai durar pouco tempo, então nós incentivamos, aquelas pessoas que estão com um caso como esse, procurar ajuda emocional, para esclarecer, mostrar que a maternidade é importante, completar o ciclo da vida, aquela criança tem o direito e a autonomia de viver, porque senão você pega aquela criança e joga na lata do lixo, porque ela é seu defeitoso, e amanhã é a pessoa sem braço, é a questão do síndrome de Down, são as outras doenças congênitas, que vão nascer, e você vai escolher nascer, será que nós temos o direito de escolher, quem vai nascer ou não? A seleção tem que ser natural, ela tem que ser uma seleção natural, mas nós temos que ficar muito atentos, porque o Supremo Tribunal Federal, ele está sendo totalmente pressionado, através de pessoas que defendem ao contrário, uma política de liberação do aborto, trabalhando nesse tema polêmico, por quê? Porque é uma criança defeito, para que vai viver? Eles falam, para que vai viver? Na verdade, ela é uma criança autônoma, tem o direito de viver, apenas por uma questão de formação, ela vai ter uma vida reduzida, mas a alegria de ser pai, a alegria de ser mãe é muito importante, deve ser preservado, o aborto anencefálico deve ser proibido, e você que está passando, que tem uma gestação nesse caso, merece sim ajuda, merece acompanhamento específico, para você trabalhar esses temas, porque as influências são muito negativas, mas há uma vida ali dentro, e essa criança merece viver. Doutora Margareth, pergunta aqui, é sempre difícil ler os nomes do Twitter, porque vem tudo junto, mas enfim, acho que é Kelly Baianinha, se eu entendi direito, é Kelly Baianinha pergunta, mães que tomam remédio, mas o aborto não acontece, além do bebê nascer com algum problema físico, o bebê também pode nascer com um problema psicológico, ele pode nascer sentindo em algum momento, que ele foi rejeitado, que a mãe tentou tirar ele. É, Kelly Baianinha. É, acho que é isso. Sim, porque você quando está gerando uma criança, você está passando, todo o seu emocional para essa criança, então desde o momento que você está tomando uma medicação, você está rejeitando, eu não quero você, e essa criança, o ser humano é uma caixinha de surpresa, essa criança pode vir a ter problemas emocionais, como também pode não ter, entende? Mas quando se fala nessa questão de geração, você está dizendo, todo o seu emocional você está passando, então a rejeição é algo que vem desde o ventre. Desde as primeiras semanas. Desde as primeiras semanas. A criança já sente. É, quando a gente fica grávida, que a gente já sabe que está grávida, a gente já começa a falar com esse bebê, a gente já acaricia, sem mesmo estar tendo, assim, a barriga já está grandinha. Então isso tudo a gente passa. Só quem é mamãe, só quem é mãe, os homens agora não podem estar nesse enfoque. É um privilégio que Deus deu a mulher pela maternidade, é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. E até, eu até comentei com você aqui na hora do intervalo, e gostaria de deixar para as mulheres uma reflexão. Se Maria, mãe de Jesus, ela pensasse em abortar, ela estaria abortando o nosso Salvador, Jesus Cristo, e não estaríamos aqui hoje falando. Então nós temos que pensar isso. Naquela época, uma mulher, ficar grávida, virgem, poderia falar, meu Deus, como vai ser? Vou tirar. Mas ela o quê? Ela obedeceu. Então, como ele falou aqui da criança, do saber que o fé, porque hoje, nós vivenciamos que os exames, já sabemos como a criança, o sexo, já sabemos tudo, já nasce com uma questão, encefalia, problemas de sem bracinho. Mas, o que eu digo? A gente crê também no milagre. Nós, cristãos, temos que entender que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E que se aquela criança vai vir assim, você também tem um aprendizado, que na nossa vida, tudo é um aprendizado. Então, se há uma permissão daquela criança vir, mesmo que ela venha a falecer, porque crianças, às vezes, não vingam, você aprendeu muita coisa. E na vida, nós somos um eterno aprendiz. Nós aprendemos o tempo todo. Até com aquela criança, até com aquela gestação, com a gravidez indesejada. É isso que nós temos passado lá. Você que está nos assistindo, que está interagindo com a gente, se está pensando em fazer um aborto, não faça. Porque você vai tentar resolver um problema e vai criar outro problema. Então, não faça, porque você vai ter a vida toda no seu emocional, a sua psique, se sentindo culpada. E aí, é muito ruim você viver uma mulher assim. Permita que essa criança venha, porque ela será a bênção para a sua vida. Eu, pesquisando sobre o assunto, descobri que tem uma pesquisa, não vou nem citar a fonte, que diz que a grande maioria das mulheres que abortam, elas ou são católicas, ou são evangélicas. É isso que vocês têm acompanhado no dia a dia? Isso é um fato? Eu, 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 eu posso dizer para você que eu não acredito nessa pesquisa, não. Eu particularmente. Por quê? Porque tem que ver a fonte, qual foi a base, a quantidade de pessoas, porque eu não vi ninguém na porta da minha igreja, nem das igrejas dos meus amigos, eu não vi ninguém fazendo pesquisa, não tomei conhecimento. Olha que eu conheço lideranças evangélicas, sou professor universitário já há 13 anos, me relaciono com muitas pessoas, nunca tomei conhecimento que em determinado local ou cidade, alguém bateu na porta da igreja católica, falou, você fez aborto? Eu nunca vi isso. Então, quando se fala, eu vejo que eles querem estigmatizar, dizendo, olha, é falso cristão, é falso evangélico. Existem pessoas dentro da igreja católica ou igreja evangélica que praticam aborto de forma oculta? Isso existe. Não só dentro da igreja como fora da igreja, mas na verdade querem atacar os valores cristãos e começam a manipular. Para dizer o seguinte, que é o falso cristão. Por quê? Porque eles tratam a questão de saúde pública. Aborto é questão de saúde pública. É de saúde pública para a criança, para o bebê, que é indefeso. Eles não querem combater o problema, que é o quê? Que é a questão da depravação oral, que é a questão da pornografia, da proscrição, da promiscuidade, que leva ao sexo livre e desenfreado. E isso eles não querem combater. Então, essa questão que... Nós não veem o pergunto falando sobre a questão de saúde pública, porque o atual governo e vários partidos que fazem uma aliança ideológica tentam a todo custo aprovar a descriminalização do aborto, tratando a mulher como um ser autônomo em relação à criança. Isso é uma grande mentira, dizendo que tem milhões de pessoas no Brasil que fazem aborto oficial. Na verdade, o DataSus, que é o órgão oficial do governo, vai mostrar que as mulheres que morrem devido à questão do aborto estão na casa de mais ou menos 200 pessoas. E os outros casos de mulheres que sofrem a morte são por problemas decorrentes de doenças. Isso é uma grande... Essas pesquisas que tentam mostrar que estão ou não... Existe uma manipulação de dados, porque eu não vi a fonte. Eu não vi ninguém pesquisando. Existem casos, existem. O importante é você saber que se você... A pessoa está grávida, escondida, procure... O pior que seja a dificuldade, procure seu pai, procure sua mãe, procure um amigo e abra o seu coração. Não parta o aborto, porque você vai sofrer gravemente as questões psicológicas, como a doutora Margarida colocou, as questões da tua saúde e o sentimento da falta de um filho. Se você não quiser esse filho, procure instituições... Hoje tem várias instituições que... Para adoção. A adoção. Então, doe o seu filho, mas não cometa esse crime. Doutora Margareth, a senhora estava dizendo que a senhora concorda com essa pesquisa sobre... São muitos os católicos e evangelhos que estão fazendo? Olha, eu vou dizer por experiência de consultório pelo meu tempo. Eu atendi muitas mulheres que fizeram aborto dentro da igreja, né? E não confessaram isso. Procuram justamente, graças a Deus, que hoje a psicologia está bem aberta, e mulheres que buscam uma terapia justamente para tratar essa questão. Então, o índice... Eu fiquei... Eu vou dizer para você, porque assim que eu iniciei a minha carreira psicológica, eu trabalhei no setor de psicologia da Advec, lá na nossa igreja na Penha, e o índice de mulheres que eu atendia, que fizeram aborto e que nunca confessaram e que tinham problemas... Olha o somatório, né? Que tinham problemas emocionais graves e que, por a psicologia está dando essa abertura, elas estavam procurando justamente por isso. Então, o índice era grande. É muito grande. Mas daí, de uma experiência local, profissional... Experiência de vivência de mulheres. Pegar esses dados, como está... Uma pessoa dizendo que no Brasil, quem mais pratica aborto é católico e evangélico, é uma grande... Verdade, porque o número de pessoas que estão fora da igreja é muito maior do que estão lá dentro. Essa questão, penso eu, que eles queiram abordar pelo fato do católico e do evangélico sofrer ou temer a punição, a correção, a exclusão, como era o costume de muitas igrejas que tem por doutrina como um pecado. Às vezes a pessoa quer acobertar um pecado, um erro, não quer que ninguém saiba, então vai lá e aborta. Talvez seja isso que eles queiram abordar. É, pode ser. Eu acho também uma coisa importante que precisa ser dito aqui, porque às vezes a pessoa que pratica o aborto, jovem ou adolescente, ele não tem conhecimento da importância que é a vida. E aí a falta de esclarecimento, a falta de discutir e informar a comunidade cristã sobre esse assunto é um erro até do próprio líder. Porque falar é pecado, mas o que é a vida? Será que aquele adolescente, aquele jovem, quando ele avança o sinal, vamos colocar assim, pratica o sexo, e aí vem uma gravidez naquele momento indesejável, vem uma pressão totalmente da sociedade, dos pais, da igreja, e aquela criança não tem noção, ela acha que não vou lá tomar um remédio, está resolvido o problema. Na verdade, falta, muitas das vezes, aquele adolescente ou aquela jovem, o entendimento do que é o processo de aborto, o que é as cenas que vão ser mostradas aqui, e para ela entender, olha, você realmente, não está simplesmente chegando ali e contando uma mentirinha. Na verdade, a vida na sua acepção, o plano de Deus para aquelas pessoas, o plano de Deus para aquele ser humano que está ali, é importante que ele nasça, porque ele tem o que? Um chamado, ele tem um propósito, o propósito é glorificar a Deus, isso tudo tem que ser mostrado, olha o que é um aborto, porque ela não sabe. Ainda que tenha sido fruto de um ato pecaminoso, sexo antes do casamento. Olha só, o sexo antes do casamento, porque a gente fala em pecado, pecado é o que? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então a gente tem uma regra de fé, uma regra de conduta, de namoro e tal, então se você quebrou essa regra, existe uma consequência, mas uma consequência pelo erro, mas você não pode por um erro chamar um erro maior ainda. Então a pessoa que erra, se você por acaso errou, não confessou, fala com Deus primeiro, Senhor, eu errei, porque ele perdoou todos os pecados. As consequências, a vinda desse erro, elas persistem, já foi dito aqui questões psicológicas, questões da saúde, isso não tem jeito, porque você erra, mas tem a consequência, aquilo que você planta, você colhe. Agora o perdão de Deus, para quem se arrepende dos pecados, para quem reconhece que errou, ele vai vir direto, porque o Senhor nos perdoa, ele apaga esse pecado, e aí vai vir a questão do processo dela se perdoar, mas a consequência física no seu corpo vai acontecer. Então não tem essa questão, você errou, pecou, é errado, é o sexo, é o casamento, está equivocado, é. A gravidez antes do casamento é errado, é mais ainda, mas se está grave, assume essa criança, mesmo que não case, não venha morar junto, mas assuma aquela criança. Se você não tem condição de gestar, de criar, doi, porque tantas pessoas que querem ter um filho e não tem. Então nós temos que ajudar as pessoas que estão nessa crise, quem está com problema emocional, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, abra o seu coração, nada melhor do que você se curar, você salvar, sarar as suas emoções, e conversar, errei, o que vai acontecer? Pode ter uma disciplina na questão do corpo, uma questão local, e aí, mas o perdão do senhor, ele vai acontecer, e vai trazer vida, vai trazer crescimento para você, e vai fazer a diferença na tua vida. São esses os depoimentos que a gente tem visto. Várias pessoas que já abortaram, e que ficaram com trauma, aí depois consegue resolver essa questão, e a vida continua. Você vai caminhar com uma consequência, mas a vida vai continuar. É verdade. Gente, quero convidar você agora para assistir cenas, fotos, são fotos reais de aborto. Tem gente que ouve falar sobre isso, mas nunca viu. Nunca, embora a internet tenha um vasto material disponível lá sobre isso, você procura no YouTube, você vai achar em vários outros sites, mas eu quero que você assista agora algumas fotos, reais, sobre o aborto, o que é de verdade, como a coisa é feia, e não contam para as pessoas isso. Os que incentivam o aborto, não contam o que acontece de verdade. Eu quero saber, pode soltar aí, já, galera da produção, está pronta aí as fotos? Se puder, eu queria que a gente colocasse aí para as pessoas assistirem em casa essas fotos aí. Sete semanas, olha só, o braço ali, um braço formado, o outro braçozinho formado, isso aí está em cima de um polegar, da ponta de um dedo. A ponta de um dedo. Pode passar a próxima. Homoplata. Próxima foto, por favor. Olha aí, a perninha, o quadril, cortado no meio. Por quê? Porque ele é dilacerado. A canopla entra e aquilo é cortado, então ele é totalmente triturado. Por isso que a gente fala, essa criança aí, ela sentiu muita dor. Muita dor. Pode passar a próxima foto. Você comparar o tamanho de uma moeda de um dólar ali, e aí você vai vendo ali, olha ali, a costela, os órgãos, a mãozinha, os dedinhos, todos formados. Sete semanas, nós estamos falando em dois meses. Um processo de sucção, né? Doloroso. Doloroso. Pode passar a próxima foto, por favor. Nós estamos vendo cenas, fotos reais, né, de aborto. Como as crianças sofrem quando isso acontece, são seres humanos que sentem dor. Apesar das poucas semanas de vida, mas sentem muita dor. Muita dor mesmo. Olha aí o bracinho, a mãozinha, em cima de uma moeda, né, de 25 centavos, de dólar. Pra você ver como já está formado, né, em poucas semanas. Aí um corpinho já completo. Nariz, olho, boca, lá. Tudo. cortado. Olha aí, a ponta de um lápis pra você mensurar o tamanho desse corpo. Tudo formado. Ali já é o sopro de vida, já é o indivíduo formado que está apenas em crescimento, pode se alimentando. Já. Pode passar a próxima foto, por favor. Mais uma. Os olhos, tudo. Tudo cortado. Mais um, por favor, se tem mais uma foto. E assim, são inúmeras, né, inúmeras. As pessoas falam sobre aborto, mas não, muitas, na verdade, não tem nem coragem de ver essas fotos, não tem nem coragem de ter acesso a esse material, porque é muito forte. Olha isso. só quando você vê uma cena dessa você começa a entender o que é o aborto de verdade. Como que a criança já sofre? É pra refletir, né? Essas fotos é pra refletir na vida, da importância que é a vida. Enfim, são fotos aí, se vocês quiserem deixar passando enquanto a gente termina aqui. Gente, são muitas as perguntas, muita gente interagindo, são muitas informações, mas eu quero fazer o seguinte, então, eu queria que o doutor Zenóbio, como nós estamos encerrando, e a doutora Margareth, deixassem o contato de vocês pras pessoas que querem ter acesso, querem conversar com vocês aqui depois do programa, por algum e-mail, telefone, começando pelo doutor Zenóbio, por onde as pessoas podem te encontrar? Olha, tem um e-mail, que é uma publicação rápida hoje, que é meu nome, zenóbiofonseca, arroba gmail.com, nós temos um blog que trabalha aí a defesa da vida, os valores cristãos, que é zenóbiofonseca.blogspot.com, então, você pode mandar uma mensagem pro blog, ou então, através do e-mail, zenóbiofonseca, arroba gmail.com, a gente tem como tirar dúvidas, orientar, indicar, inclusive, locais que prestam ajuda àquelas pessoas que estão com dificuldade, às vezes, está com problema de gravidez, a família não está aceitando, existem várias instituições evangélicas e católicas que prestam esse serviço de ajuda, de apoio, porque, saiba você que a vida, ela tem que ser preservada de todas as formas, não acredite, não acredite no que o governo tem falado, de tentar legalizar a questão do aborto, trabalhando esses temas em filmes, em políticas públicas, fique atento, seja você um soldado contra a questão do aborto, não aceite a privatização da pena de morte no Brasil, isso é uma mentira, se o posto de saúde hoje falta remédio, falta medicamento, imagina amanhã fazendo a questão do aborto, legalizando a morte, o sangue dessas crianças vai ser clamado da sua atitude, não se omita, faça a diferença nessa geração. Doutora Margarete, onde a gente pode te encontrar, tem algum lugar, telefone? Tem, eu vou deixar o meu e-mail, margaretemalafai, arroba, yahoo, ponto com, ponto br, e o meu telefone de celular é 9128-1699, agora, se você está buscando uma ajuda, né, está grávida, não quer criança, está pensando em abortar, como eu já falei aqui no início desse debate, que nós temos lá o objetivo do nosso, lá do nosso, é, até esqueci agora o nome, mamãe bebê do projeto, mamãe bebê do projeto, mamãe bebê, desculpem, o objetivo nosso é justamente isso, trabalhar você com essa gravidez indesejada, né, e trabalhar toda a sua família, porque não é só o bebê que a gente, a gente, a mulher também, ela chega lá em frangalhos, e o Davi, ela chega lá precisando também de um suporte, porque ela está desamparada, ela não sabe o que ela vai fazer, então ela quer falar, então nós trabalhamos essa mulher, nós, quando é adolescente, nós trabalhamos essa mãe, essa família, então procure ajuda, a nossa igreja, graças a Deus, temos um pastor, e temos a Elisete, que abraçou esse projeto, e tem sido uma bênção, falar de vida, nós como cristãos, não podemos dar margem a isso que o mundo está querendo, a liberar o aborto, né, tudo que for contra a vida, não é de Deus, então temos que lutar por ela, então procure uma ajuda, o telefone, eu deixo no meu e-mail, que vocês podem passar uma mensagem para mim, que eu dou o telefone lá da igreja, vocês podem procurar ajuda, temos voluntárias, temos assistente social, que está na frente lá, nós temos um trabalho de oração, é muito importante, tem sido uma bênção, você mulher, sintam-se privilegiadas, né, de serem mães, que muitas querem ser, e não conseguem engravidar, então você que está com uma criança no ventre, você que vai ser mamãe, que não está querendo aceitar, ame essa criança, se ame, ame essa criança, porque é um privilégio, Deus nos deu esse privilégio de ser mulher e gerarmos outras vidas, não tem ninguém, né, então nós somos privilegiadas por Deus de gerarmos, não tem máquina, não tem nada, os anjos não tiveram esse privilégio, nem Deus deu a mulher, só deu a gente, então nós somos privilegiadas por Deus, então amem-se e amem essa criança. Gente, se você tem dúvida se aborto é pecado, é só você ler lá em João 10,10, só tem um que veio para matar, roubar e destruir, e essa pessoa é o diabo, é o adversário das nossas almas, é ele que incentiva a morte e aborto é assassinato, então, assassinato não é coisa de Deus. Agora, eu quero dizer, talvez você esteja aí assistindo a gente, acompanhando esse programa e já abortou, talvez você esteja assistindo aí esse programa e conhece alguém que abortou ou talvez a sua própria mãe tenha tentado te abortar e não conseguiu. A maravilha de servir a Deus é porque nós experimentamos no dia a dia um milagre que só Jesus faz e se chama restauração. Inclusive, é a música que nós vamos terminar o programa de hoje, é um clipe do Nani Azevedo, a música se chama isso mesmo, restauração. É isso que Deus pode fazer por você hoje, você que está assistindo a gente aí ou que vai assistir o programa durante a semana porque ele vai ficar postado no nosso portal. Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar as suas emoções, Deus pode restaurar a sua família, é só você querer. A Bíblia diz que quando você confessa e deixa o pecado, você alcança a misericórdia. E João, o livro de João, ele diz no capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ainda que tenha acontecido é erro, sim, mas ele pode te restaurar de toda essa situação e mudar a sua vida. Então, antes da gente encerrar com esse clipe, eu quero agradecer os nossos convidados, doutor Zenob, doutora Margareth, muito obrigado por terem vindo, por terem nos ajudado aqui com informações tão preciosas para as pessoas que estão de casa e o legal desse programa é que ele não passou, acabou, ele fica no nosso portal, então milhares de outras pessoas que não assistiram hoje vão poder ver depois. Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por terem vindo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. 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 Obrigado.